Oi pessoal, eu tô aqui com prisma, muito top, que a gente fez na cor gelo. Olha que gracinha que ficou esse projeto, gente. Ele ficou muito lindo. Olha aqui. E como que ele ficou super combinado com o interior preto. Olha que legal. O volante também ficou... A gente fez ele na cor gelo, né, com os detalhes na cor gelo também. Fizemos a retrata, a logomarca bordada na cor cinza, claro, né. O super combinou.